Buenas, buenas, nação Rock'n'Roll. Hoje eu estou aqui pela Big Rock'n'Roll, a revista diária do roqueiro, e também pelo Tardy Rock na FM Mauá, pra trazer pra você uma experiência imersiva pelo Vingadores Station. A gente vai adentrar no universo Marvel e trazer um pouco de cada personagem emblemático pra você. Bora conferir isso de pertinho? Esse universo cheio de mistérios, e eu vou adentrar a primeira sala da... A principal retrata! Opa! Eita! Sejam bem-vindos à Sala dos Vingadores! A Sala dos Vingadores! O que tem aqui? Aqui é o Briefing Room, vocês vão assistir nas telas um vídeo especial da Gente Hill. Então bora conferir a Gente Hill... a Gente não, a Gente Hill! O que será que ela vai falar aqui pra gente, hein, meu? Estou curioso! Estou com um pouco de medo, as portas se fecharam! Ô meu Deus do céu! Será que eu vou me tornar, de vez, um Avenger? Socorro! Confesso que eu estou com um pouco de medo. Os Vingadores Station, como sabem muito bem, a vida como a conhecemos mudou. Fazer parte de algo grande. Uma oportunidade de ajudar a salvar o mundo. Vamos ver se você está preparado. Será que eu estou preparado para salvar o mundo com muito rock'n'roll? Eu acho que sim. Acho que está. Ela falou, então está falado. Vamos entrar na Vingadores Station. Muito obrigado. Vamos entrar na Vingadores Station definitivamente agora pra curtir tudo o que acontece dentro do universo Marvel. e sim, nos emergir dentro de cada personagem e saber todos os mistérios desse grande universo das HQs, das telonas e tudo mais. Bora! Capitão América é um dos caras mais antigos, não só do universo Marvel, como da humanidade, né? O cara que ficou tanto tempo congelado, mas é uma das figuras mais emblemáticas também desse universo incrível da Marvel. Aqui está a roupa do Capitão América, né? A primeirona, ó. Essa daqui é muito louca. Toda sujona ainda, pá! Aquela coisa mais vintage. Mas o mais legal do Capitão América está aqui, ó. Ah, malandro! Olha o tamanho disso daqui. Legal, hein? Será que essa parada voa, né, irmão? Não dá pra tirar daqui, claro, né, mano? Mas dá pra sentir um pouquinho da experiência. De como é ser um Capitão América. Se eu me achava grande, olha o tamanho desse cara aqui, cara. Que gigante. O incrível Hulk. E esse é o tamanho original dele, né, mano? Vou até tentar uma palavrinha com ele aqui, ó. Chega mais. E aí, cara? Belezura? É, eu acho que ele não está muito pra ideia. Não, é melhor eu ficar na minha. Mas se liga. Além do tamanho do incrível Hulk, tem o tamanho dos punhos dele. Olha isso daqui, cara. Imagina uma porradona dessa, mano. E aí, cara, o mais legal é que você consegue interagir com um grande Hulk. Não igual eu tentei, falando aqui pelo microfone. Mas assim, ó. A gente consegue fazer os movimentos dele. Olha lá. A gente aperta aqui e ele faz o movimento lá na tela. O mais legal, claro, talvez o mais procurado, é o tal do Deus fraco. Aê! O que será isso? Formigas nos mostrando um caminho. Mas se a gente tentar pisar nas formigas, elas correm, elas fogem e nos mostram aonde está a roupa do Homem-Formiga. Um dos personagens não tão grandes, porém fortes do Universo Marvel. E aqui do lado também tem a Vespa. A famosa Vespa. Aqui, um casal minúsculo, porém muito forte deste universo. E se tem um personagem da Marvel que eu tenho certeza que é ouvinte do Tarde Rock é esse cara aqui, Tony Stark, o Iron Man. Chegou a hora de virar o Iron Man. De fato. Vamos ver se a armadura do Homem de Ferro cabe nesse corpíteo aqui, mano. Bom, de rock'n'roll a gente gosta, a gente entende. Vamos lá. Meu Deus. Olha só. Cara. Olha isso. Um dos acessórios mais procurados do Universo Marvel talvez seja o martelo do Thor. Eu até soltei o meu cabelão para mostrar o quanto eu sou parecido com o Thor. Talvez não, mas na força eu tenho certeza que eu serei. Porque só os deuses são capazes de tirar esse martelo do chão. Então, bora lá? Ai, meu Deus. É. Eu não sou bonito, eu não sou forte e também não sou Deus. Fica pra você, Thor. Por mais que ele seja de Wakanda, é no Brasil que o Pantera Negra ganha seus fãs, milhares de fãs, com uma identificação legal, né? Até por conta da referência que o Pantera é, por conta da questão racial e tudo mais. e aqui eu tô do lado da roupa do Pantera Negra. Vou falar que eu me sinto até mais forte só de estar perto da energia desse cara aqui. E agora entrando no Salão dos Vingadores, a gente já dá de cara com ele. War Machine. O coronel James Rudes, amiguíssimo do Tony Stark, leva o nome também de um som que envolve muito rock'n'roll, né? Tem o War Machine tanto por parte do ACDC quanto do Kiss. Muito louco, né, mano? E olha o tamanho do cara aqui, ó. As pessoas, às vezes, esquecem do amor. Quem disse que não tem amor no universo Marvel? Pois é, eu vou mostrar pra vocês agora um dos casais mais apaixonados desse mundo. Olha só, Wanda, Vision, ou melhor, na posição certa, o Visão e a Wanda. O Visão, que é uma figura espetacular, super forte, apaixonadíssimo pela Wanda, que é a nossa feiticeira escarlate. Talvez para muitos, a Wanda seja uma das personagens mais fortes do universo Marvel, capaz de, com o poder da mente, destruir todo o universo. Será? Eu fico até com medo de ficar perto dela. Deixa ela lá, mano. Eu vou ficar aqui do lado do Visão mesmo. E quando a gente fala em força, é claro que a gente não poderia deixar de falar dela, que leva o nome de todo esse universo contigo. A Capitã Marvel, super fortíssima, uma mulher guerreira, a Braba. Eu sou um cara bem curioso. Será? Será que eu ativo o Tesseract? O que será que acontece? Bom, eu acho que ele não vai ler minhas digitais, né? Vamos lá. Opa. Acho que eu fiz... besteira. Um dos vilões mais queridos. Tem muita gente que torce o nariz pra ele, mas tem muita gente que gosta dele. Eu, particularmente, fico com um pouco de medo aqui do lado desse cara de 800 quilos. Thanos. Ô, meu Deus. Dá um close na cara dele, ó. Dá até um medinho, cara. Ô, meu pai do céu, hein, mano? Como agentes oficiais, vocês fazem parte de um equipe global de suporte que vai agir lado a lado com os Vingadores no momento que se vê em nosso planeta. Vocês têm motivo pra se orgulhar. Este é um grupo de elite que estamos contando. Vocês agora são membros fundamentais. Agora, vocês fazem parte oficialmente da Vingadores E o mais legal é que quando você sai de toda essa experiência, você encontra aqui fora, ó, uma lojinha cheia, cheia de acessórios pra você comprar aí da Marvel, do Universo Marvel, de todos os personagens, fantasias, bonecos, roupas, mano, de tudo aqui da Marvel pra você sair aí equipado no Universo Marvel. Então, é uma experiência incrível. E é com esse credenciamento da S.H.I.E.L.D., agora eu me tornei um agente da Marvel pra poder salvar o mundo com muito rock'n'roll que eu vou encerrando a matéria da Big Rock'n'roll e do Tarde Rock aqui no Parque Vila Lobos e recomendo a você cola aqui pra conhecer também a Vingadores Station sensacional. Belezura? Fechou, rock'n'roll? Belezura? Belezura? Belezura?